Boa galera! Bom, aí, se liga nisso aqui. Olha o carro inglês aí, ó. Sabe o que eu tô fazendo? Trocando o rolamento da roda traseira, tá? Do eixo traseiro. Não é um bicho de sete cabeças, mas é um serviço meio bruto pra fazer, tá? É... Olha o rolamento. Já era. Os dois lados eu vou trocar. Você tem que soltar os braços, tá? Os três braços que prende aqui a manga de eixo. Solta aqui o amortecedor aqui. Bate e já era, tá? Tira o freio, né? Que freio a lona e o... E a pastilha, os caras do gás passando aí gritando. E aí vamos mostrar só uma coisa aqui, um detalhe. Esse rolamento que ele pegou aí, comprou na internet, falou que comprou no Mercado Divo, tá? Na montagem, presta atenção no ímã, tá? Na posição do ímã. Aqui é o ímã do ABS. Esse lado não tem, tá vendo? Então, na montagem lá, o ímã tem que ficar junto na posição do sensor do ABS. Senão ele não vai ler, tá bom? Se você montar errado, montar virado, você vai se lascar porque você vai ter que comprar outro rolamento e desmontar e trocar tudo de novo, tá bom? Então é isso aí. Valeu aí, um abraço.